Um atropelamento foi registrado por volta das 5h30 da tarde no bairro Bonato, em Pato Branco. O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Fernando Ferrari e Ângelo Dal Bosco. Segundo testemunhas, o veículo Gol descia a rua Ângelo Dal Bosco quando ficou sem freio. A condutora tentou desviar o carro em direção a uma árvore, mas acabou atingindo uma mulher que estava passando pelo local.